Abertura 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 Nasus Abertura Rol Drush Abertura Abertura Trouw Fijf Mijn Sigt Vier Het is een Abertura Este é dinamico. Este é dinamico. E agora você está vendo que ela está viva, então eu vou tirar tudo isso. Essa é uma espécie. E isso é muito fácil. Você pode já reinverte o noção. Você pode não ir, eu puro na frente. e também não tem que estar aqui. Não tem que ficar aqui, não tem que ficar aqui. Não tem que ficar aqui. Sim, sim, é isso aí. Mas não é necessário, não é necessário. Olha, olha... Eles estão ali dentro um pouco, ou? Mas foi bem, não foi? Foi bem bom. Olha só... Estão bem? Eu estou com uma blusa. Não, não há uma barra. Eu vou pegar para a barra! Você tem que se dividir com a barra! Deu uma. Deu uma. Não, não. Você tem que ir atrás, não. Você tem que ir atrás. Vamos lá. Puxa! Está sentado. Não, não. É isso aí que você vê e-croix. Preciso, é isso, 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 é isso. É, 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 é Segura, segura, segura Vai, 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 vai Vai, vai Quero Opa Ó, tá sem a bola aqui pra cortar aqui, velho Tem a marca da minha, tá acertado Qualquer coisa que vai jogar Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem Vem, 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 vem... E aí? É? Descron? Eu fico aí então então por fora! Ah, isso não é bom? Seu que ele não vai só voltar então... Ah, é... Não é... É que sim, eu vou pegar uma opção de aqui, bro. É, eu vou pegar uma opção de aqui, né? A gente vai pegar uma opção de aqui. É. Eu dou pra acreditar, só. Eu vou pegar uma opção de aqui, né? Eu assisti as opções deles. Eu acho que eu acho que isso é muito dinâmico. Ah, isso devemos dar certo. Isso é como o que nós cantamos no ano passado. E aí eu acho que eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. Não, 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 não. Boa noite.